2011 foi mais um ano de conquistas sociais e financeiras para os trabalhadores. Mas ainda há muito que avançar em relação à redução da jornada de trabalho e a luta contra a terceirização. Por isso, a mobilização dos trabalhadores tem de continuar. A avaliação é do presidente nacional da CUT. Arthur Henrique faz agora no seu jornal um balanço das atividades da Central neste ano. Começamos o ano, vocês lembram, com a ocupação do Congresso Nacional apresentando a nossa pauta, a pauta da CUT e das nossas entidades filiadas, que é a pauta dos trabalhadores. E também debatemos, logo no início do ano, reformas estruturais para aprofundar as mudanças no país. Reforma política, reforma tributária, a própria reforma sindical com o fim do imposto sindical. E a implementação, a contribuição, a aprovação de uma contribuição aprovada pelos trabalhadores na própria Assembleia. Agora, o que nós assistimos ao longo deste ano? Muita mobilização. Fizemos o ato nacional no dia 6 de julho, dia nacional de mobilização. Uma grande marcha, que foi a Marcha das Margaridas, colocando milhares de mulheres em Brasília. Voltamos ao Congresso Nacional, logo após o final do recesso, no meio do ano, para cobrar os deputados dessa pauta. E chegamos ao final do ano com muita mobilização, muitos sindicatos, federações, confederações, conquistando aumentos reais de salário acima da inflação. Você lembra que esse ano foi um ano em que havia muita pressão no sentido de não pode ter aumento, não pode aumentar a renda, não pode aumentar o salário, porque isso vai causar inflação e a gente está assistindo o resultado de grandes campanhas salariais que foram feitas esse ano, com resultados positivos, ampliando a conquista da classe trabalhadora. Nós assistimos que a pauta do setor empresarial avançou mais, teve mais prioridade no âmbito do legislativo e do executivo do que a pauta dos trabalhadores. Eu lembro que no início do ano a gente discutia a reforma tributária e falava sobre a necessidade da progressividade dos impostos. Falava sobre a necessidade de aumentar as faixas da tabela do imposto de renda, falávamos sobre a isenção do imposto de renda sobre a PLR, sobre a participação dos lucros e resultados. Então nós também fazemos um balanço muito crítico da atuação do legislativo, no sentido que nós precisamos, ano que vem, fortalecer a mobilização, intensificar os processos de atos, mobilizações, paralisações, pressionando os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, para que a pauta dos trabalhadores seja colocada como prioridade o ano que vem. E esta semana a Confederação dos Metalúrgicos da CUT recomendou aos sindicatos filiados da categoria o nome de Wagner Freitas para o próximo mandato à presidência da Central Única dos Trabalhadores. O sucessor de Artur Henrique será definido em agosto de 2012 no Congresso Nacional da Organização. Seria a primeira vez que um trabalhador com origem no setor bancário assumiria o posto.